A casa do lai fala mais que o lai é nacalpa Bom dia, porra Ele falou que é maçante, mas é legal Vai tomar no culo Não dá mesmo Do perfil De que? Do perfil A boca, Thalé Samazan Ah, gosta de homem Oh, santinho, cristão Gozei pelo nariz Que isso? Ah não, eu só espirrei mesmo Relaxa, só que eu tava gravando Trolei ao vivo Isso faz paralelo com a bíblia e Adam e Eva Mano, não, não Jôdia, investigar esse remédio Meu pai merda entrou aqui, cara Caramba Numa obra literária midiática O uso da palavra chato Para fazer comparação Com o motor depressivo É bem merda Uma obra que trata de depressão Tipo, ir para pensar em várias vertentes da vida Não pode ser chata Olá, meus pedros e pedras O fato é Seu abençoado Não é fato, não Seu abençoado Porque vocês estavam falando de anime de negro Que eu não vi Cara O cara O cara precisa certificar que é anime de negro Anime de negro Refutado pelo Lyos O Shotoka Tá faltando machismo em anime O de Que que é isso? O animal silvestre Magamuga O que? O que? O que? O que? O que? Meu pau Meu pau não é em zoar Não tem papo O que?